Depois, a professora Laura Ward, professora titular da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, fez graduação, mestrado e doutorado na Unifesp, e graduação em Letras, Língua e Literatura, Universidade de Nancy, na França. Boa tarde a todos. Como eu já tinha dito agora há pouco, antes do almoço, essa atual administração retomou uma discussão que vinha bastante abandonada nos últimos anos, e existe um grande interesse em se discutir novas soluções, em se discutir maneiras de promover inclusão social e de fazer ações afirmativas em prol dos nossos alunos na Unicamp, não apenas dos alunos, mas eu volto a ressaltar, também de toda a comunidade, incluindo funcionários e docentes, porque existe uma grande disparidade também entre o corpo docente na demografia atual, na demografia existente, e entre os funcionários também. Então, foi criado um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho foi criado através das normas da universidade, numa deliberação com o SU, de maio do ano passado, e ele foi dividido em três subgrupos. Um subgrupo de programas afirmativos, e o professor Edmundo Capelas, que está aqui, fez parte. Um subgrupo que discutiu o PIMESP, como a professora Maria Helena acaba de mencionar, o PIMESP chegou para nós como um tsunami, então, ele foi discutido por esse grupo, do qual, como vocês estão vendo, participaram vários docentes, funcionários e também representantes discentes. E o nosso subgrupo, o subgrupo COTAS, nos quais os indivíduos mais atuantes, sem dúvida, foram o Marcelo, o Joaquim e o Kiko, além da professora Silvia, aqui presente, que foi a relatora do subgrupo. Então, o que eu vou mostrar é um pouco daquilo que a gente fez. Nós fizemos várias reuniões em que discutimos vários dos aspectos envolvidos na reserva de vagas para ingresso na universidade. sempre com amplas discussões e ampla participação, principalmente do Kiko e do Joaquim, os funcionários. Tivemos uma reunião aberta, da qual, aliás, participou a professora Ângela, que eu acho que não está mais aqui, que foi muito interessante. Uma reunião aberta que foi feita na sala do Consul, onde havia vários representantes dos movimentos da Frente ProCOTAS, dos movimentos sindicais, vários alunos. E, basicamente, nós temos que lembrar alguns pontos específicos antes de eu mostrar aquilo que nós sugerimos como resultado dos trabalhos desses meses de discussão. Alguns pontos nos quais eu não vou me deter, como o fato de que as ações afirmativas já vêm de algum tempo, e eu aqui ressaltei apenas alguns dos pontos mais importantes, como, por exemplo, o Civil Rights Act, que é importante para a área de educação no mundo. E, no Brasil, nós já temos ações afirmativas desde a década de 90. Eu cito aqui esse projeto de lei de 1999, da deputada Anice Leão, e o Estatuto da Igualdade Racial, que foi promulgado através dessa lei de 2010, pelo então presidente Lula. Nesse estatuto, embora se fale de igualdade de oportunidades, de igualdade na vida econômica, social, política e cultural, não se fala em cotas, não se fala em reservas para ingresso em universidades. No entanto, em 2001, no Rio de Janeiro, já havia essa lei estadual que falava em 40% de reserva de vagas para cotas raciais, falando de negros e pardos, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A UNB também é pioneira na implementação e no estudo do impacto das cotas. E a UNB foi bastante discutida pelo nosso grupo como modelo do que vem acontecendo no Brasil. Na UNB, em 2004, foram implantadas reservas para ingresso para 20% de cotas raciais, negros e pardos. Isso vem progressivamente diminuindo, eu vou mostrar os dados da UNB para vocês, em favor das cotas sociais. cotas sociais almejam indivíduos que têm até 1,5 salário mínimo per capita, familial. E, como vocês sabem, várias universidades vêm utilizando o sistema de cotas, atualmente 50 universidades federais, 35 estaduais, 36 institutos, enfim. Existe realmente, como a Maria Helena muito bem mostrou para vocês, uma resistência, e uma resistência não desprezível, que eu não sei se é maior nas universidades estaduais, mas, enfim. O importante é que nós retomamos essa discussão. E esse é o ponto que eu gostaria de ressaltar. E retomamos com seriedade. Nós sabemos que existe uma lei, a Lei 12.711, destinada a implementar, nos cursos de graduação, uma reserva de 50% de vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. E esse é um ponto importante, é um alvo, é um objetivo que nós achamos muito interessante. Como eu mencionei, a UNB vem mudando o perfil daquilo que ela reserva de cotas, raciais versus cotas sociais. E nós podemos, depois, na discussão, aprofundar um pouco mais essa questão. Porque não é fácil, existe uma sobreposição importante. Nós, durante muitas discussões, pensamos em soluções muito mais simples, que poderiam ser implementadas por nós, na Unicamp, ou pelas estaduais. Uma solução simples é abolir o vestibular. Vamos ao Enem, como muitas universidades boas fazem. Existem outras coisas mais simples. Vamos implementar 50% de cotas sociais, como manda a lei, já, amanhã, simplesmente? Ou vamos implementar um percentual, 35%, equivalente ao da população, para negros e pardos? Isso é uma solução rápida e que talvez tivesse um impacto de mídia muito bom. Iamos aparecer, seguramente, no Jornal da Globo. Mas é isso que nós queremos. O que existe daquilo que nós já temos feito nos últimos anos, que vocês viram o professor Edmundo mostrar, e que está sendo feito, está sendo estudado, atingiu um certo nível. O que existe de experiência em outras universidades, e é isso que eu estou mostrando aqui para vocês, no mundo, nós sabemos de algumas das experiências norte-americanas, e no Brasil. Vejam o que aconteceu na UNB. Passou-se, daquilo que eu tinha mostrado para vocês, de cotas que, inicialmente, eram 20% para pretos e pardos e indígenas, os PPIs, e que foi diminuído para 5%, enquanto que os 12,5% de cotas sociais foram aumentadas para... Desculpem. Para 25% em 2014, 37,5% é o percentual previsto para 2015, e ele passa a 50% em 2016. E isso baseado em estudos, em projeções como as que nós vamos sugerir que sejam feitas na Unicamp. Pensando nesse tipo de percentual evolutivo, que deverá incluir nessas cotas sociais um percentual aqui previsto para a UNB de 14,03% de pretos, pardos e indígenas. Isso é baseado em projeções matemáticas. O que nós temos? Vocês já ouviram. Nós temos, nesse momento, na Unicamp, um programa do PAAS, que foi implementado desde 2004 e que tem dado um abono, que tem tido um certo impacto um impacto que, na média, é muito bom, mas que não é equânime em todos os cursos, como já foi muito bem observado. E o PROFIS? O PROFIS é um projeto que tem algumas vantagens, mas tem vários problemas. É um projeto que vocês ouviram críticas aqui, porque elas são importantes. É um projeto que nós estamos estudando, e que vai ser aumentado e modificado nos próximos anos. E o que o nosso subgrupo de cotas concluiu? E eu já estou terminando. Manter as ações afirmativas do PAAS e do PROFIS, que nós já temos, e, em acréscimo, somando a essas ações que já existem, nosso grupo propôs implementar 5% de cotas raciais por curso, por turno. Veja, eu não estou falando de 5% para a universidade inteira. Por curso, por turno. Além disso, nós propusemos uma medida que, até agora, eu acho que não foi muito discutida, mas que tem tido um impacto muito interessante, principalmente nos Estados Unidos, que é o de 2% de cotas para alunos de primeira geração. São os filhos de pais que não tiveram oportunidade de ingresso na universidade. Depois, na discussão, podemos falar um pouquinho mais sobre o porquê esse grupo é especial, que é um grupo social mais específico. Essas duas propostas são propostas iniciais. E a nossa ideia é que o impacto dessas propostas seja estudado em cada curso. Porque não é igual o curso de licenciatura no turno e o curso de arquitetura diurno. Não é igual a engenharia e não é igual a medicina. Cada curso deve ter um estudo específico do impacto dessas propostas. Além disso, nós temos de ter um estudo dos critérios para a seleção desses alunos, através do vestibular. Um estudo do impacto financeiro e socioeconômico desses alunos. Não basta trazer o aluno para a universidade, temos de mantê-lo. E, nesse sentido, a pró-reitoria de graduação tem investido muito com suporte acadêmico. Mas o suporte acadêmico não basta. Necessitamos de moradia, necessitamos de transporte, necessitamos oferecer condições de saúde para essa população. E a discussão é, será que cabe à universidade esse gasto ou ele deveria vir de outras fontes? Do Estado, por exemplo. Não estou propondo nada, só estou levantando um ponto para a discussão. E, é claro, todas essas ações devem ser semestralmente reavaliadas frente às falhas, às evasões e aos problemas que forem ocorrendo. Basicamente, o que nós propusemos? Algo dinâmico, algo que vá ter um estudo constante de impacto e proporcional à sua necessidade. Porque, se nós conseguirmos implementar essas ações, elas devem ser temporárias. Elas não devem ser definitivas. Obrigada a todos pela atenção. É claro que os próximos passos envolvem uma discussão maior e a ideia é que isso passe agora para o consumo. O que é isso?